Quem Sinta Saudade Quem busca o caminho não fica sozinho Nem está sozinho quem tem Deus do ar Não está sozinho nem mesmo o rio que corre pro mar As folhas nos campos que fazem a sombra Deixando lugar para alguém se abrigar Não está sozinho aquela estrela que brilha no céu A luz que ilumina a frente da estrada Aonde um dia vamos percorrer Quem sente saudade não está sozinho Mas tenha certeza que existe alguém Quem abre a janela e colhe uma rosa Não fica sozinho quem crê no amor Quem faz o que sente não perde seu tempo Só faz tudo errado quem anda apressado Quem busca o caminho não fica sozinho Nem está sozinho quem tem Deus do ar Não está sozinho nem mesmo o rio que corre pro mar As folhas nos campos que fazem a sombra Deixando lugar para alguém se abrigar Não está sozinho aquela estrela que brilha no céu A luz que ilumina a luz que brilha no céu A luz que ilumina a frente da estrada Aonde um dia vamos percorrer Não está sozinho nem mesmo o rio que corre pro mar As folhas nos campos que fazem a sombra Deixando lugar para alguém se abrigar Não está sozinho nem mesmo o rio que corre pro mar Não está sozinho aquela estrela que brilha no céu A luz que ilumina a frente da estrada Aonde um dia vamos percorrer Não está sozinho que in CALARE Não está sozinho Não está sozinho E E E E Obrigado.